Sobradinho, muito boa tarde, muito boa tarde. Imagens desta manhã de quarta-feira, aqui na Prefeitura Municipal, onde ocorreu a primeira reunião do grande projeto que está só começando, o projeto Cidade Bonita, que tem o objetivo de integrar a comunidade e o poder público para tornar Sobradinho mais atraente e aconchegante, reafirmando-a como Cidade Polo do Centro Serra. E esta solenidade desta manhã, aqui na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, contou com a presença do prefeito em exercício, Armando Mayroff, secretários municipais vereadores, além dos representantes de empresas e entidades do município, que assinaram um termo de compromisso se responsabilizando pela manutenção e conservação dos espaços públicos. O prefeito em exercício, Armando Mayroff, destacou que a adesão ao projeto superou as expectativas da administração municipal. Adiantou ainda que esta medida vai possibilitar que a equipe responsável pela limpeza urbana dê uma atenção maior às ruas da cidade. É o projeto Cidade Bonita, lançado na manhã desta quarta-feira, aqui na Prefeitura Municipal de Sobradinho. Você pode ver as fotos, mais detalhes e esta matéria na página oficial do município. Curta Sobradinho RS no Facebook. Com informações em áudio e vídeo para a sua tela, Robson Dias. Cidade Bonita, Robson Dias.